Música Estamos de volta para o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na Multitv, canal 7 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli estamos recebendo Samuel Farcá, coordenador operacional da Operação Barreira Fiscal do estado do Rio de Janeiro, no norte e noroeste do Rio de Janeiro. Agora, você nos falou que tudo começou com choques de ordem, depois veio a lei seca e barreira fiscal. Bem, a lei seca continua, a barreira fiscal continua, os choques também. Agora, qual é a previsão que surjam novas políticas nesse sentido e qual é o futuro dessas três? E se tem alguma coisa aí no forno? É, eu acredito que com absoluta certeza o chefe do executivo está preparando alguma coisa com continuidade, evidentemente, quem assumir, evidentemente, vai ter que se comprometer, isso é uma questão... É uma linha de governo. Uma linha de governo que não pode... Não pode fraquejar. Não pode fraquejar. Tem uma série de situações aí que vieram para ficar também, outras políticas, como o Lapa Presente, que é uma operação nossa lá no Rio de Janeiro, que é pontual, que cobre uma área gigantesca do centro Santa Tereza, é uma operação que coíbe a criminalidade e faz a questão da receptividade da população de rua, do encaminhamento. Nós temos trabalhos lá com assistentes sociais e que hoje nós temos um resultado muito positivo. Só para vocês terem uma ideia, no pouco tempo de funcionamento da operação Lapa Presente, houve mais de 179 mandados de prisão cumpridos, só para você, Aurélio, ter ciência. Você que é um operador do direito, ali nos bastidores, você tem essa visão. 179 mandados de prisão cumpridos. Então, quer dizer, é uma situação hoje que reforça a questão não só da parte social, como da parte de segurança pública também. Então, hoje, existem já pensamentos para 2015, está certo? De algumas situações pontuais que o chefe do executivo nos passa, nos vai demandar, entendeu? E que nós vamos ter todo o prazer em ajudar a construir, porque é um prazer. Esses mandatos estavam abrangendo exatamente o quê? Tudo? Porque artigo 155 do Código Penal, artigo 157, roubo, furto, assalto à mão armada, latrocínio. Já pegamos muita pensão alimentícia. Drogas. Drogas. Prostituição. Demais. A questão da prostituição, do rufianismo naquela região ali, que era complicada. Hoje, já deu uma travada em função das ações. Hoje, você pode ir à noite na região da Lapa com mais tranquilidade. Eu posso já pensar isso, porque eu fui a uma casa, sexta-feira, eu estava numa casa de show com a minha esposa, sem a mínima, com a mínima tranquilidade, porque você tem hoje um trabalho de reforço com... É mais seguro hoje. Com certeza. Por quê? Porque você tem a presença da parte social no apoio também. A parte social é extremamente importante. Por quê? Porque tira... Inibe também um pouco isso. Socorrendo um pouco aquelas pessoas, aqueles usuários de crack, que não são casos de polícia, são casos de saúde pública. De saúde pública. Hoje, nós temos a Secretaria Estadual Antidroga, que hoje está funcionando muito bem. Hoje, nós temos alguns centros de referência, como alguns projetos específicos da Secretaria Estadual de Saúde, que atende... Por exemplo, em Paraíba do Sul, tem um projeto muito importante, que inclusive está com o governo estadual, está com o governo federal também, e tem mais de... quase 100 vagas lá. Um projeto que demanda um tratamento de seis a oito meses, o adicto. Só desse exemplo de Paraíba do Sul. Inclusive, existe um trabalho muito forte nessa questão de ampliar os projetos pela Secretaria. Há um tempo eu fui convidada para fazer um jornal em Três Rios, e me recusei a ir porque Três Rios, para mim, por ser entroncamento de Estado, tudo de ruim acontecia em Três Rios. Não sei se a barreira não... Não, hoje, o que nós temos? Hoje nós temos tentado reforçar muito a questão, como eu lhe falei, ele reafirma a questão da volante. Porque o nível de drogas em Três Rios é uma coisa absurda. Aí, o que acontece? A capilaridade hoje, só para você ter uma ideia, essas contratações de novos policiais estão se revendo, essas questões de encaminhamentos dos policiais, isso já é uma questão de segurança pública mais ostensiva, que foge o nosso... A gente tem essa questão da segurança pública, mas é um arcabouço coadjuvante, mas atuante. Atuante. E a atuação de vocês. Para garantir, não só a atuação, mas não se pode passar de olhos vendados a uma situação de licitude. Samuel, como que a população pode colaborar com o trabalho de vocês? E vocês têm algum telefone específico, como um disco de denúncia, por exemplo? Nós temos um disco de denúncia, que não é um disco de denúncia, na realidade nós recebemos informações, que é o projeto Barreira Fiscal, que é um e-mail específico. Sim. Perdão, é discdenuncia arroba rj.gov.br discdenuncia arroba rj.gov.br que vai ser recebido esse e-mail, ele entra. E a partir daí, a pessoa não precisa se identificar. Vai ser direcionado. É direcionado para o posto de atuação. Mais próximo. Mais próximo. No caso da... Exatamente. Na dúvida, o que está acontecendo. Tem uma pessoa, existe totalmente um critério com relação a isso. E é uma forma muito eficiente de você demandar que a população nos ajude. E nesse caso, a população ajuda de verdade? Ajuda. Fazem denúncias? Ajuda, ajuda. Não só fazem denúncias, como nos alertam. A denúncia principal, que é o maior carinho que nós recebemos hoje, é o caminhoneiro parar no posto e pedir socorro. Olha, eu quase fui assaltado. A gente acompanha, dá assistência, o caminhoneiro passando mal. Enfim, essas questões é que nos gratificam. Realmente, essas questões nos gratificam demais. E, como digo, o trabalho é intenso. O trabalho lá é 24 horas. Os postos fiscais do estado do Rio de Janeiro hoje atuam 24 horas. Então, hoje, nós temos uma segurança, não só fiscal, mas nós temos uma segurança de uma fiscalização quase que total. Como eu lhe disse, nós temos um apoio aqui na região norte-noroeste da Autopista Fluminense, que é uma grande parceira nossa, que é uma concessionária grande parceira. Nós temos da PRF, da Polícia Civil, enfim, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, os batalhões aqui no oitavo, vigésimo nono, enfim. A sexta companhia diária, que é a companhia que gere todos esses batalhões, tem nos dado um apoio muito grande. Enfim, eu só tenho orgulho, como servidor público, extra-quadro, do trabalho que eu faço hoje e que venho fazendo já ao longo de algum tempo. Sim, mas aí eu queria que você me respondesse, porque nós falamos muito de Itapiruna, no caso de estar errado, de entrar ilegal, de fazer acontecer, Campos ainda continua com muito isso, ou é só mais lá em Itapiruna? Campos também está... Incide, continua, 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 mas o que acontece? É aquela questão, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, é por isso que a operação tem que ser 24 horas, porque você tenta passar com uma nota duplicada, o sistema vai acusar. Você tenta passar, nós estamos implementando alguns processos de informatização, de que hoje, alguns estados estão em top de linha, mas o Rio de Janeiro, aos poucos, bem aos poucos, a passos firmes, estamos caminhando por uma situação de inteligência, de TI, de tecnologia da informação, muito positiva. E eu acho que para 2015, nós vamos ter surpresas aí. Se sai daqui, ao invés de ir para o Espírito Santo, a pessoa pode sair e sai e vai, são fideles e tal, o cara, não sei o que, Laranjais, sai por ali, daí a pouco já está lá em Além Paraíba. Exatamente, exatamente. Ou então sai por ali e tal, passe em Além Paraíba, ou vem pelo outro lado, lá por Volta Grande, não sei o que, de qualquer forma, já está em outro estado, já pode fazer e acontecer. Exatamente, exatamente. Só o que a gente tem? A gente chega muita informação para os auditores, chega muita informação da inteligência da Secretaria de Fazenda para os auditores. Então, esse é que é o grande poder da população, poder se manifestar nessa... Ó, por exemplo, hoje nós temos uma operação, hoje não, mas durante algum período que vai ser feito, a Receita Federal está cada vez mais unida à nossa operação. E nós vamos finalmente, agimos em parceria, que já, já agimos, preteritamente, que a Copa do Mundo foi um trabalho excelente, que foi feito com a Receita Federal conosco. Nós vamos colocar agora, em trabalho em conjunto, o scanner pórtico, que passa visualmente, lá em Angapi, o scanner da Receita Federal, em parceria com a Receita Federal, esse trabalho que está sendo feito. Quer dizer, há muita coisa a ser feita ainda. Porque se ele fizer isso, ele vai sair de uma série de barreiras, vai chegar em Minas... Há a perspectiva da abertura de novos postos? Há a perspectiva da Secretaria Estadual de Fazenda, como eu lhe falei, junto com o Executivo, estão viabilizando alguns postos específicos, e que essas questões são sigilosas, porque há, como, Sueli, você muito falou, essas vicinais aí que se escapolem, e nós temos que coibir através de quê? Através da inteligência. Nós precisamos da mão de obra humana, precisamos da inteligência, que é muito importante. Por isso que é muito importante registrar todo caminhão que entra no Estado do Rio de Janeiro. Isso é o mais importante que nós precisamos. Porque você sai por aqui para ir ali para Itaucara, para São Fidelis, não tem um posto fiscal ali, né? Naquela que sobe ali, que vai para Friburgo. Em ponto pergunta. Mas se a pessoa não quiser passar por ali, sai lá por dentro de Cambuci, vai sair, já vai sair, então, cara. Não, ali, ponto pergunta, ali é um posto policial. É um posto policial. Policial. Mas o que acontece? Ali não tem, ali não tem por enquanto... Uma barreira fiscal. Uma barreira fiscal. É porque já vi vários caminhões de verduras serem parados ali, porque ele acha que por ali tem um CEAS, uma coisa assim. Isso, isso, isso. E já vi alguns caminhões, então... Inclusive, seria importante colocar aqui a questão da operação volante. Já fizemos muita operação volante daqui, lá naquele posto específico. Bem, a gente chegou ao final, né? Olha, conversamos tanto que nem percebemos que o ano passou. do final do programa de hoje. Eu e o Sr. Eli queremos agradecer a você, Samuel, por ter comparecido aqui, né? Que é o Samuel Farcá, é o coordenador operacional da Operação Barreira Fiscal no Norte, Noroeste Fluminense, e principalmente a você, né? Que nos recebeu aí na sua casa, nos prestigiou com a sua audiência. Continue com a nossa programação aqui na Multitv, canal 7 da Vieta. Transcrição e Legendas Pedro Negri